O seu novo Corolla está aqui na Saval Toyota Praia Grande, certo Galo? É isso aí, Davizão. A Saval Toyota Praia Grande é a líder em fazer o melhor negócio da sua vida. Então nós estamos com uma promoção imperdível. 10 mil reais de bônus na linha Corolla, redução de IPI e supervalorização do seu seminovo é somente aqui, na Saval Toyota Praia Grande. O showroom está impecável. Eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho de levar o seu Corolla zero bala para a garagem, certo Galo? E a pronta entrega, não tem que encomendar e esperar não. Corre para cá. Saval Toyota Praia Grande, o melhor negócio da sua vida está aqui. Na Presidente Kennedy. Esquina com a Guilhermina. Telefone. 3476-7000. O melhor negócio da sua vida. Está aqui, vem. Programa Giro da Região, hoje estou aqui com a Camila do Espírito Santo. Ela que é empreendedora, é mulher, é mãe. Nós estamos no mês da mulher. Olha, lembrando que o Dia da Mulher foi aí a semana passada. Nós estamos aí batendo um papo, conhecendo um pouco mais do trabalho dela. Ela que é uma profissional excelente. Nós estamos aqui falando da região da Baixada Santista. Eu gostaria de agradecer a Camila por estar nos recebendo aqui e poder falar um pouco mais do teu trabalho. Camila, muito obrigado. É uma oportunidade ímpar estar com você aqui no programa, para todos os nossos telespectadores, que vão acompanhar não só pela TV, mas também depois pelas redes sociais. Então, obrigado por ter me recebido aqui. Ah, eu que agradeço. Eu me sinto até honrada ter sido escolhida para você, para entrevistar e tudo. Mas, Camila, olha, eu falo para você uma coisa. A gente sempre busca pessoas que fazem a diferença na cidade. Você já me conhece há um bom tempo no trabalho. Quando eu falo conhece, porque a Camila, em 2019, ela foi destaque, saiu também no nosso jornal Giro da Baixada, aqui na região. Falamos bastante do trabalho dela. E, por coincidência, esse ano, batendo papo, passou a pandemia. Nós vimos aí o trabalho que teve aí com todos, né? Todo mundo teve que se reinventar. Aí eu falei, bom, vamos fazer uma entrevista com a Camila, porque ela é referência na nossa cidade. Muitas pessoas conhecem ela. Muitas pessoas vêm aqui no estúdio dela, né? E a Camila tem muita coisa para contar, muita coisa para falar. E a gente vai aproveitar esse tempo, desse bate-papo no programa, para conhecer um pouco mais do trabalho da Camila. Ela que é especialista em pigmentação. É isso mesmo? Em micro-pigmentação. Em micro-pigmentação. Também foi agraciada com um prêmio muito bacana, que é um pouco... Qual é o nome do prêmio? O pessoal acompanha. Eu sempre falo o nome do prêmio e eu acabo me enganando. É o prêmio Top of Mind. Top of Mind, né? E em referência, em pigmentação, eu acredito que não é só na região, não, hein? Acho que é em todo o Brasil, porque todo mundo te procura, o pessoal que te busca no teu Instagram, nas tuas redes sociais, sempre querendo saber um pouco mais, né? E as pessoas que vêm aqui também no teu estúdio, para poder conhecer um pouco mais, para aprender, para fazer curso. Eu gostaria que você começasse falando do nosso bate-papo, um pouco desse teu trabalho. Eu comecei na área da beleza, né? Em 2015. E eu fui me apaixonando, me encantando, né? Com essa parte de cuidar da mulher, né? Você ver o olhar da mulher, a transformação, que a gente fala assim, é uma coisa que é estética, mas acaba sendo algo interno, sabe? A pessoa se sentir autoconfiante, se sentir bonita, feliz. Isso que faz a mulher se sentir bem, né? E aí eu fui entrando em vários nichos de profissões dentro da área da estética. E comecei como designer de sobrancelha, maquiadora. Aí o designer, eu me apaixonei por micropigmentação. E a micropigmentação, ela tem uma área bem extensa, né? Porque você tem várias especializações de técnicas para sobrancelha. E aí fala de labial, porque lábios também tem... Por exemplo, aqui na minha parede eu tenho três cursos, né? Três formações só para lábios. E não se fala até de sobrancelha. Eu tenho vários certificados. Porque eu gosto de me atualizar, me reinventar, né? Eu gosto de acompanhar o mercado. Isso que é o bacana, né? A gente, quando escolhe uma profissão, a gente tem que seguir se renovando e acompanhando a evolução de produto, de técnicas. E aí eu ficava encantada com a técnica de... Aí eu fui descobrir que existia micropigmentação paramédica. E aí eu fui fazer os professores mais tops, assim. Alan Spadoni, Eliana Giareta, Márcia Martins, que é aqui da Baixada Santista, da Maga Estética. Então, eu fui... Aí eu fui fazer o curso. Aí eu fiz um curso que é uma reconstrução da areola para pessoas que passaram procedimentos de câncer, acabaram perdendo a mama. E aí eu faço essa parte aureolar, parte de cicatriz, né? Camuflagem de cicatriz. E aí eu fui me encantando. E aí depois eu falei assim, caramba, eu cuido das meninas, mas eu tenho meninos na minha vida, né? Tenho família, né? Eu ia perguntar isso, né? Ficou assim, e eu, né? E os carequinhas? Estou, menino. Eu vi que você tem também, né? Nas suas redes sociais, eu estive acompanhando, né? Tive lá bisbilhotando, olhando. Tem o pessoal também, a parte masculina que vem aqui, né? Eu vi que você deu uma renovada, porque não ficou só na pigmentação da sobrancelha, dos lábios, né? E aí agora você partiu para um outro segmento também. Fala um pouco mais desse segmento, que é para o pessoal que está acompanhando nós aqui pelo programa, conhecer todo o trabalho que a Camila faz. Olha, é muito legal. É muita coisa também. Dá para a gente ter, ó, vira um podcast, vai ser uma organização. É, que linda. Assim, os homens, eu fui prestando atenção que existia, né? A técnica de micropigmentação capilar. E aí eu fui estudar também a qualidade do produto, a estimulação. E hoje em dia, eu tanto faço a micropigmentação capilar, que é pigmentação, vai tonalizando, colocando, como se fosse imitando folículos, né? De crescimento. E aí eu me aprofundei a microagulhamento capilar. Que também... O que quer ver? As mulheres... Agora tem micropigmentação capilar, mas eu sou mulher e aí... E como é que funciona? Explica para mim, porque eu quero entender também. Não, então, é um tratamento para crescer cabelo, né? E funciona mesmo? Olha, e eu vou te falar. Funciona mesmo? Funciona muito, assim, a gente tem resultados com duas, três sessões. Na segunda sessão, você já vê fios que a gente fala que é baby hair, né? Alguns fios já crescidos. Então, além dessa estimulação, porque eu fui notando que eu separo algumas sessões para o homem, porque eu gosto de ir com cuidado, porque é uma pigmentação capilar, é uma área que é gordurosa, né? Tem aquela oleosidade, o homem fica exposto ao sol. E aí, eu fui vendo que quando eu separava em três sessões em três meses, ele voltava com o cabelo onde ele não tinha. Nossa! Eu falei assim, se eu estou pigmentando, estimulando simplesmente só com tinta e agulha, imagine se eu colocar um produto que é capilar intônico, que vai estimular. Então, assim, olha, eu tenho resultados maravilhosos e me deixa hiper feliz. E os homens, aqui eu faço estética facial. Eu tenho atendido muito o homem para limpeza de pele, tá? Já fiz muito o BB Glow, que é um tratamento facial, né? Que é da Coreia. Mas, vamos falar aqui. É muita coisa. E procura. É mais os homens ou mais as mulheres? Mais as mulheres. Mas tem muitas mulheres que trazem os maridos, né? Eu tenho muita cliente de São Paulo, né? Porque aqui a gente tem vários moradores que são turistas, mas que tem um imóvel aqui. O pessoal passa aqui e vê a frente, a fachada aqui da escola. Eu tenho cliente que nem limpa. Um designer simples, que é só tirar a pelinha da sobrancelha. Ela mora em São Paulo, a maioria mora em São Paulo, e fala, Camila, pelo amor de Deus, eu vou descer. Então, já separa o horário para mim. Marca uma hora, marca uma hora. Não faz mais em São Paulo, faz comigo. E, assim, o Google me trouxe, assim, uma amplitude imensa, porque todo mundo que procura segmentos... É referência, virou referência. ... que pouco tem na Baixada, né? E aí, já aparece em destaque os meus trabalhos. Ontem mesmo, eu fiz um rapaz, que ele veio porque ele pesquisou, viu alguns vídeos, aí pesquisou no Google, apareceu eu, assim... Já destacou todos os meus serviços, ele falou, não, preciso ir. Preciso conhecer. Nossa, e o legal é que eu amo se ver com cabelo. Eu falo, olha, meu, é muito legal, é muito legal. Camila, nós temos bastante coisa para contar, mas segura um pouquinho aí. Vamos lá para o nosso comercial, daqui a pouco a gente volta um pouco mais. Segura aí. Olá, meu nome é Camila Santos, sou aqui de Praia Grande, São Paulo. Fiquem com um antes e depois de um trabalho de micro-pigmentação labial. E aí Seja bem, seja bem, sejam bem, sejam bem, sejam bem, sejam bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui assim, vamos abrir um estúdio escola Porque eu queria encaixar um método meu E aí eu fui me encantando E aí eu faço Porque os meus trabalhos Por mais que às vezes não seja tanto de maquiagem que eu publique Incentiva elas Porque ela vê A pessoa quando faz bem Ela vai ensinar bem Né? Então assim, eu tenho muitas clientes que fazem Muitas pessoas procuram pra fazer o curso Pra aprender a técnica Porque eu vejo muito trabalho seu Acompanho, como eu havia falado E muitas pessoas saem daqui diferente Entra de um jeito e sai do outro, né? Beleza renovada, né? Eu acredito que é bem, mais ou menos por aí Então gostaria que você falasse um pouco do curso Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do teu trabalho Do teu curso Aqueles que querem conhecer como funciona Micropigmentação para os lábios Para a sobrancelha, né? E depois eu vou falar já já dos homens Que tá todo mundo esperando lá Mas fala um pouco mais do curso Para as pessoas que querem saber um pouco mais do teu curso Entendi Aqui eu dou desde os cursos mais de início da profissão Que é o básico, né? Que é o básico Que é muito legal Porque isso é Às vezes a mulher quer criar uma profissão E hoje em dia, certo Os cursos você pode trabalhar em casa, né? Ou fazer atendimentos a domicílio Então aqui eu tenho um nicho bem grande de cursos Tem designer de sobrancelhas Maquiador profissional Aí eu tenho maquiagem que é Maquiagem artística, né? Porque uma coisa também que a gente tem pouco aqui na cidade Que algumas pessoas especificamente me procuram É para maquiagem artística em Halloween Então eu trabalho muito com essa parte Assim, ah, eu amo, né? Então assim, eu fiz um it Que todo mundo ficou, meu Deus do céu E no dia eu não tive tempo de tirar Fui buscar minha filha na escola Com sangue nos dentes Então assim, foi muito legal Aí esse é um curso específico E aí tem extensão de cílios Aí micropigmentação desde o início Porque a gente inicia a profissão com o designer, né? Que a gente tem que saber desenhar um formato A simetria facial Para cada pessoa que é diferente E aí já entra na parte Aí tem o curso de iniciantes de micropigmentação Aí tem técnicas que é microblende Fio a fio Tem a parte de shadow Aí entra labial Eu dou aula de cursos labiais E delineado nos olhos também Que faz Assim, algumas mulheres Poucas mulheres procuram tanto o delineado Que é algo que fica um pouquinho mais tempo, né? Mas tem bastante assim que faz também Aí o curso de delineado Sobrancelha, lábio Bom, então a mulher chega aqui Não é que ela vai sair só bonita Ela sai empreendedora Ela sai conheçora Empreendedora Ela passa a ter um segmento Uma profissão Porque é isso Eu, na minha concepção É muito bacana Por você incentivar as pessoas, né? Sim Sabe o que é engraçado, Léo? Uma vez Até uma amiga minha mesmo Me perguntou Eu falei assim Nossa, Ká Você ensina tudo o que você faz Né? E às vezes Na visão de algumas pessoas É negativo isso E eu já falo Gente Existe tanta mulher no mundo Que não é porque eu vou formar uma pessoa Que vai ter o mesmo nicho Ser minha concorrente Não vai ser minha concorrente Sabe? Ela vai ter um emprego bacana Eu tive muitas alunas Com histórias assim Super tristes, sabe? De apanhar do marido E depois Três anos depois Me mandar uma mensagem Um texto A coisa Olha, me arrepio inteira De falar assim Eu consegui me separar Hoje eu consigo sustentar meus filhos E Só tem uma profissão, né? Entendeu? E assim É um trabalho que você consegue fazer domicílio Fazer no seu quintal Então, assim Ajuda muito, né? Meu grande Meu grande Minha grande satisfação Não é o financeiro Sabe? É Eu entregar aquele certificado E eu saber que de certo ponto Estou mudando a vida dela Em algum momento Eu me emociono Porque eu lembro Eu vejo que você está emocionada De muitas histórias São muitas pessoas Muitas histórias Às vezes eu queria ter Uma aluna minha Que ela é nova, né? E aí ela começou Ela fez designer e maquiagem Na época Na uma escola de franquia E E depois Ela gostou tanto Do que aprendeu E eu incentivava Falava Você é nova Estuda Ela entrou na faculdade Fez faculdade de estética Já terminou os quatro anos E assim É muito gostoso Camila Agora vamos falar um pouco mais Agora da parte masculina Ai meu Deus Você deixa eu falar emocionada Eu vou ficar falando aqui Das mulheres Vamos falar da parte masculina Você falou Da pigmentação capilar Bom Muitas pessoas Que vão nos acompanhar Que vão querer saber Como é que funciona Eu queria que você desse um pitch Rápido Para poder falar Para dar tempo Para a gente poder falar também Das suas redes sociais Dos endereços Telefônicos O pessoal vai começar a procurar Vai querer saber Não vai ser só as mulheres não Os homens também Eu tenho certeza disso Fala para mim Como funciona Como pode ser feito Né E quem pode te procurar No caso Masculino Masculino Então A micropigmentação De sobrancelha Também é para homem Né Homem também faz? Sim Eu já fiz muito em homem Que sofreu um acidente Já tem aquela cicatriz E aí falta fios Ou já tem uma falha natural Porque você pode Sim Homens Hiper vaidosos Que faz lábio Tá Porque o lábio Ele é um pouco marrom Um pouco roxo E aí você consegue neutralizar Para dar um tom De lábio de saúde Que você nem Nem acha Que aquilo é uma Micropigmentação no lábio dele Já fiz lábio masculino Não é só O capilar Né Limpeza de pele Eu já fiz As costas Né Dando os maridos Sabe Ai o marido Não cai de fora Ai a gente ri Porque Olha eu vou te falar Léo Homem é um pouco chorão Né Assim Eu muito sensível Os homens Sabe Aí a mulher Dá risada Ah tá doendo Não sei Você sabe o que que passa Mas assim Eu tô brincando Por causa da limpeza de pele Tá A micropigmentação Eu uso um anestésico Então é algo assim Que é hiper indolor Aí pessoal Já tá sabendo Que não vai doer Não vai sofrer Não vai sofrer Não O capilar é engraçado Que o rapaz Fica muito próximo Porque eu fiz ele ontem E ele falou assim Nossa eu via Achava que ia doer Não tô sentindo quase nada E assim E é legal né É Eu gosto muito do que eu faço Então Muito bom Se você vier trazer a sua esposa Pra fazer Tudo aquilo Essas coisas bonitas Que ela faz A sobrancelha Lábia Tudo Traga também Venha com tempo Pra você passar aqui Pela clínica de estética Da Camila Eu tenho certeza Que você vai sair daqui Super feliz Não só você Como a tua esposa E vai falar pra todo mundo Porque isso que é legal É o network As pessoas começarem A conhecer o teu trabalho Muitos já conhecem Muitos não vão conhecer Nosso público Que acompanha aqui Pela TV Pelo programa Vai conhecer também Pras redes sociais E não vai ficar de fora É claro Você quer ser empreendedora Quer conhecer Quer fazer um curso Quer ter um segmento diferente A Camila A Camila vai estar aqui Sempre à disposição Pra estar falando com você E eu gostaria Camila Que depois Tudo que a gente falou Nós vamos estar mostrando Também aqui Um pouco aqui Do estúdio dela Do trabalho dela Mas eu gostaria Que você falasse agora As pessoas querem te procurar Que querem conhecer O teu trabalho As tuas redes sociais O endereço O telefone Porque as pessoas Vão ficar curiosas Em saber Um pouco mais Do seu trabalho E eu vou já já Cobrar isso daí Do pessoal Pra curtir também Nas nossas redes sociais Fala um pouco mais Camila Então Eu tenho minha página No Instagram Que geralmente Muita gente acaba vindo Pelo Instagram E pelo Google No Google Quando você coloca Camila Camila com dois L E ponto santo Camila com dois L Camila com dois L Camila e ponto santo Que é de espírito santo Muita gente fala assim É santos? Não Não, nem quantia Mas assim Não é santos É espírito santo E aí no Google Se você colocar Aparece bastante No Instagram Tá Camila e Santo Estúdio E no Facebook Camila e Santo É muito simples Porque é meu nome Então é muito fácil Me achar gente Não vai ter como não Não tem como não Me achar né E aqui a gente Deixa eu fazer uma pergunta Que eu tenho certeza Que alguém Porque o programa Ele não é só exibido Aqui na nossa região Ele vai pra fora O pessoal no interior Assiste Fora do nosso estado Também assiste Muitas pessoas vão perguntar E eu não sei Se você faz isso Né Aulas ou explicação Ou curso EAD Porque as pessoas Que estão de fora Que querem conhecer um pouco Mais do seu trabalho Se existe essa possibilidade De dar um treinamento EAD Existe essa possibilidade Então eu já fui procurada Já pra poder desenvolver Um curso Colocar uma plataforma online E tudo mais E tô estudando muito sim Essa possibilidade Porque a gente tem Alguns cursos Que a gente pode Capacitar a distância Né Alguns outros Eu já acho Que esse contato É melhor Porque cada pessoa É diferente Eu como sou professora Já há alguns anos Então eu reparo Qual é a dificuldade Específica De cada um Que às vezes é diferente Uma posição Então assim Sim Alguns cursos Eu tô pensando assim Legal Pessoal Então Ela já deixou aqui o Instagram Já falou do Instagram? Sim Falei Camile Santo Estúdio Já falou do Facebook? Camile Santo E aqueles que estão aqui No Nitoró Que querem te procurar? Então Tem o meu número Né Tem o Pode falar que nós vamos Deixar aqui o número aqui Sim O daqui do estúdio Gente É sério Eu nunca decoro Mas aí o Léo vai colocar Aqui embaixo Pra você Que é o fixo Até meu marido brincou Esses dias Falou assim Mas alguém te liga ainda? Liga Muita gente ainda usa O telefone fixo E aí meu celular Né Que é o WhatsApp Web É 13 013 Né 13 99100 8751 Lá você consegue Ter informações Sobre os procedimentos Sobre os cursos Lá eu consigo mandar O texto do cronograma Das aulas O dia Eu gosto de ajustar Porque são cursos rápidos Não vai demorar Um design de sobrancelha Não vai demorar Seis meses Né Em uma semana Você conclui esse curso Eu faço cursos de 5 dias corridos Um dia sim Um dia não Eu ajusto muito Porque eu penso assim Antes de você pagar A primeira parcela Se você passar No cartão Você já tá trabalhando Pra cobrir aquele curso Eu falava que não é nem pagar É investimento É investimento É porque Gente Uma coisa que a gente Não perde É conhecimento Ninguém tira isso da gente Né E aí eu fico aqui Na Guilhermina Né Em Praia Grande Que é uma cidade Que eu me apaixonei Eu nasci em Santos Meu marido também Mas meu marido era de São Vicente Era de Santos A gente veio pra Praia Grande E assim Eu amo essa cidade Praia Grande é tal Eu brinco Se eu ganhar a Mega Eu compro uma casa Maior aqui Porque eu amo Praia Grande E assim É Tô aqui na Guilhermina Muito fácil Que é um dos primeiros bairros Bem próximo Fico próximo ao Atacadão Aqui na Kennedy E a Guilhermina Na Rua Honduras Né E Rua Honduras 496 Ela lembrou o número pessoal Que legal Daqui eu lembro Né Não Antigamente eu colocava Porque eu também boro na Guilhermina Então Eu colocava o endereço de casa Meu cliente tava lá Na porta da minha casa Mas Camila Aqui eu não tenho Meu Deus Eu te dei o número errado E a rua Muito louca E aí Eu fico aqui na Guilhermina Se eu vim pela praia Também é certo É rapidinho Aqui é pra É ó Chega Me achar Pessoal Não tem como você se perder E assim Eu atendo os clientes Com hora agendada Com horário marcado Então é um atendimento exclusivo Eu atendo com bastante tranquilidade Então nunca você vai ficar esbarrando Com outros clientes Eu gosto dessa coisa personalizada Que eu gosto de ouvir muito O meu cliente Do que que ele quer Não eu definir o que ele quer Então Muito legal Ah, vai ser bem atendido Bem recebido Olha Eu tenho certeza Que a partir desse programa Muitas pessoas vão procurar Muitas pessoas vão conhecer E eu fico feliz De poder Estar fazendo esse programa Do mês das mulheres Com você Você que é minha amiga Minha parceira Já conheço um bom tempo Já esteve conosco Também no jornal Giro da Baixada E agora também No programa Giro da região Camila Muito obrigado Por ter me recebido Agradeço essa oportunidade E vamos estar juntas aí Sim, olha Eu que fico Vou falar novamente Fico Lisonjeada Por estar participando Eu sei que você é uma pessoa querida Você ajuda muitos profissionais Da região A ter mais destaque A ter mais visibilidade E é assim que a gente cresce Né, Léo? Ajudando as pessoas Ajudando Empoderando E incentivando E eu queria agradecer mesmo De coração Eu que agradeço Para você que está nos acompanhando Programa Giro da região Acompanhe também pelas redes sociais Um grande abraço a todos Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Que nos acompanharam até agora No programa Giro da região É um prazer ter você conosco E gostaria de convidar você A participar do nosso programa também Mande sua pauta Suas sugestões Venha participar conosco Estamos também com o jornal Giro da Baixada Aqui na Baixada Santista O jornal Giro da região Em todo o interior de São Paulo E você que é empresário E empreendedor Quer estar conosco Chama nós no WhatsApp Ou então mande um e-mail para nós Aguardo você Até a próxima Muito obrigado Tchau 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 Tchau